Bem, gente, hoje com a questão do Enem 2018, a prova de física, onde a gente vai converter uma unidade de carga elétrica em outra. A questão fala sobre o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, gerenciando equipamentos, torna-se cada vez mais crítico. O manual de telefone, por exemplo, tem a quantidade de carga fornecida pela sua bateria, que é de 1500 mAh. Então, esse 1500, que é o único valor da questão, é a quantidade de carga, 1500 mAh. E ele quer que você converta esse valor em Coulomb. Para você fazer uma breve revisão dessa parte aí, tem que lembrar que a intensidade da corrente elétrica é a relação da carga por unidade de tempo. Esse tempo é dado em segundos e a carga em Coulomb. E essa relação Coulomb é justamente Ampere. Então, ele quer saber a carga. A carga é a intensidade da corrente pelo tempo. A intensidade de corrente é dada em Ampere e o tempo é dado em segundo. Esses dois produtos é justamente o Coulomb. Sim, mas para resolver a questão, você vai precisar de algumas informações. A primeira informação é que uma hora equivale a 3600 segundos, porque o tempo aqui da relação Coulomb, carga por tempo, é segundo. Então, você tem que converter hora para segundo. Então, você vai multiplicar o valor por 3600 para converter em segundos. E um outro detalhe é que mili, esse mili, um miliampere, equivale a 10 elevado a menos 3 ampere. Esse mili é um prefixo de 10 elevado a menos 3. Então, para você converter, você vai multiplicar 1.500 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3600. O produto disso é 5.400 Coulomb, que é justamente ampere. Esse 10 elevado a menos 3 é ampere e esse 3.600 é segundo. Ampere vezes segundo é igual a Coulomb. Gabareto letra C. Uma questão relativamente simples, só que o detalhe para você entender que esse valor de 1.500 é justamente a carga. Carga elétrica que ele está falando aí. Ok? Bem, essa foi a dica. Até a próxima com mais questões. Valeu! Vamos lá, questão do Enem 2013. Entre as substâncias usadas no tratamento de água está o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio está em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com impurezas aderidas é A. Ele quer saber qual é o nome dado ao processo de separação de misturas em uma estação de tratamento de água. O sulfato de alumínio, que é o AL2SO4, 3, ele vai reagir em meio ácido, ou melhor, em meio alcalino, vai ter excesso de OH⁻. E essa reação vai produzir, vai se, vamos dizer assim, vai gerar justamente a agregação do sulfato de alumínio na sujeira da água. Ele chama aqui de impurezas, que vão ser aderidas ao sulfato de alumínio em meio alcalino. Aí, qual é o nome desse processo? Bem, a gente tem aqui algumas alternativas que, de cara, a gente verifica que não é a alternativa correta, né? Pelo nome, centrifugação, não é o processo dado a esse aqui. Feneração, também não é. E, também, a gente não tem a ventilação como um processo onde vai agir o sulfato de alumínio. Então, a gente tem a levigação, que se refere a um processo de separação através da corrente de água, né? Onde a gente vai ter a densidade como fator prepoderante. Então, vai sobrar a alternativa letra A, a flotação, seria a resposta para essa questão do ENEM de 2013. Gabarito letra A. O nome desse processo aqui é flotação. A gente volta na próxima e até mais. Bem, o leite de magnésio é constituído por uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio, apresenta pH igual a 10. Isso significa que, bem, o pH vai indicar a medida da acidez ou basicidade de uma solução, de uma substância. Esse pH vai ser calculado, né, através da função logaritmo, log negativo, da concentração de H⁺. O pH, ele vai variar de 0 a 14 e a soma do valor do pH mais o valor do pOH sempre vai dar 14. POH, no mesmo sentido do pH, ele também vai medir a concentração, só que aqui vai medir a concentração de íons hidroxila. Então, se o valor do pH é 10, logo, o valor do pOH vai ser igual a 4. Como a gente está falando de uma substância com características alcalinas, o mais correto era você indicar a concentração de OH⁻. Mas é possível encontrar essa concentração relacionando com o valor do pH. Se o valor do pH é igual a 10, o valor do pOH é igual a 4. Então, a concentração de OH⁻ é 10⁻⁴. Já a concentração de H⁺ é igual a 10⁻¹, que é justamente o valor do pH é igual a 10. A concentração de OH⁺ é 10⁻¹, mol por litro. Então, isso aqui é o detalhe dessa questão, que você vai analisar uma substância a partir do pH e encontrar qual é a concentração de H⁺ e OH⁻ para saber qual é a alternativa correta. Então, vamos analisar as alternativas. O leite de magnésia tem propriedades ácidas? Não. Propriedades básicas ou alcalinas? A concentração de íons OH⁻ é 10⁻¹⁰? Não, é 10⁻⁴, já que você tem o pH, você encontra a concentração de H⁺. Quando você tem o pOH, aí sim você vai encontrar a concentração de OH⁻, que é justamente o que diz a letra B e está incorreta. A letra C, a concentração de H₃O⁺, que é a forma chamada hidrônica, que é a soma da água mais os íons H⁺, mas no geral, no final, isso é a concentração de H⁺. É igual a 10⁻¹⁰. E isso aqui está correto. A letra C é a resposta dessa questão, porque indica corretamente qual é a concentração de H⁺. A letra D, a concentração do íon hidrônio é 10⁻¹, só que aqui é positivo, então por isso está errado. E a soma das concentrações vai ser igual, é igual a 10⁻¹⁴. O que ficou errado aqui é porque não vai ser a soma, vai ser o produto, o produto das concentrações, não a soma. Quando você toma 10⁻⁴ mais 10⁻¹⁰, isso aqui não vai ser 10⁻¹⁴, é o produto. Por isso que ficou o item incorreto. Prosseguindo aqui, no mesmo sentido desse tema aí, de calar de pH, tem a questão do Enem, que vai falar justamente das características das substâncias ácidas e básicas. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou o cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas, que são substâncias orgânicas, nitrogenadas, que se comportam como base. Então aqui a gente já tem uma informação que as aminas, que são responsáveis pelo odor desse peixe, no eletrodoméstico aí, o pH é acima de 7, pH básico ou alcalino. Na tabela são listadas as concentrações hidrogênio-ônicas. Hidrogênio-ônicas está se referindo à concentração de H⁺, está se referindo ao pH, substâncias ácidas. Substâncias ácidas ou básicas, mas pela concentração de H⁺ você encontra o pH. Se ele der o valor de OH⁺ você calcula o pH de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza. Então ela vai limpar a geladeira usando uma dessas substâncias aqui. Qual é a substância apropriada para amenizar esse odor? Então ela vai utilizar de uma substância que ela tem em casa para tentar neutralizar o odor do peixe na geladeira. Qual é que ela vai ter que fazer? Já que a gente tem o odor como característica básica, você vai ter que jogar lá uma substância com características ácidas para neutralizar. Ou seja, a substância que tem que ter um pH menor que 7. Mas na tabela aqui que ele fornece, ele dá a concentração. Mas a partir da concentração a gente sabe que é possível encontrar o valor do pH. Então o suco de limão, a concentração é 10⁻². Quer dizer que o pH vale 2. No leite, o pH vale 6. No vinagre, o pH vale 3. No álcool, o pH vale 8. No sabão, o pH vale 12. E no carbonato de sódio, o pH também vale 12. Só que você tem aqui o valor do pH e você tem que usar aqueles que tem valor abaixo de 7. Então você tem que usar o suco de limão, o leite e o vinagre. Que são substâncias com o pH abaixo de 7. Então vamos analisar as alternativas. Letra A, álcool ou sabão. O álcool tem propriedades alcalinas, não vai servir. E o sabão também não vai servir. Suco de limão, sim. Álcool, não. Suco de limão, sim. Vinagre, sim. Então a letra C, por enquanto, é a alternativa correta. Suco de limão, leite, sabão não vai poder. Carbonato de sódio não vai. E sabão também não vai. Então a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa C. Suco de limão, o vinagre, vai amenizar o odor do peixe podre devido às suas características ácidas. Para a gente finalizar, no mesmo sentido do tema pH e POH, eu tenho uma tabela e vou encontrar o valor da concentração de H+, e o valor do POH. Se eu tenho pH, eu consigo encontrar a concentração de H+. Eu tenho que usar uma expressão que vem lá do logaritmo, é a função exponencial. A concentração de H+, a partir do pH, vai ser uma potência de base 10 elevado a um expoente negativo, que é justamente o valor do pH. Então se o pH vale 5, a concentração vai ser 10 elevado a menos 5. Pronto, aí você já tem a resposta para o refrigerante. Para o café, a concentração de H+, é 10 elevado a menos 3. Então 10 elevado a menos 3 mol por litro é a concentração do café. Do vinho, a concentração de H+, é 10 elevado a menos 4,5 mol por litro. E o suco de limão, a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. E, para finalizar o chá, a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos o valor do pH, menos 6 mol por litro. Tem aí, então, as concentrações, que é justamente a letra A. Ou, a letra B, você vai encontrar o pOH. Para você encontrar o pOH, você tem que lembrar que pH mais pOH vale 14. Isso vem lá da questão da água, da auto-eusação da água. A soma dos dois tem que dar 14. Se você tem o pH igual a 5, o pOH do refrigerante é 9. O pOH do refrigerante é 9, porque a soma dos dois tem que dar 14. Se no café o pH é 3, o pOH vai valer 11, que é a soma dos dois, tem que dar 14. No vinho, o pH é 4,5, então o pOH vai valer 9,5. No suco de limão, se o pH é 2,5, o pOH é 11,5, porque a soma tem que dar 14. E no chá, a mesma coisa. Se o pH vale 6, o pOH vale 8. Está aí uma revisão do tema equilíbrio químico, lá na parte de pH, onde a gente tem a parte principal, vamos dizer assim, desse tema, que é para você saber a concentração de uma substância a partir, a concentração de H+, o íon hidrone, a partir do pH, calcular o pOH a partir do pH e identificar a natureza da substância de acordo com a escala de pH. Essa foi a dica, a gente volta na próxima, até mais! Bem, vamos resolver essa questão do Enem 2017. Falar aí sobre energia, potência, tensão, corrente elétrica. O manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as características. Então, aqui na fonte de alimentação, para carregar a bateria do computador portátil, tem essas informações de entrada, tem uma tensão aqui alternada, variável, que é só um dia aqui, e bivolt, de 100 a 240 volts, a corrente 1,5 ampere, e a frequência de 50, 60 hertz. E a saída aqui é contínua, 19 volts de tensão contínua e uma corrente, uma intensidade de corrente de 3,16 ampere. Aí a pergunta é, qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga? Energia por carga. Ele quer saber a relação de energia pela carga. Ele quer saber essa relação aqui. Só que o detalhe é que se você lembra da relação de energia por carga, você chega rapidamente na resposta sem precisar fazer cálculo. A gente sabe que a energia é a potência vezes o tempo e que a intensidade de corrente é a carga pelo tempo. Logo, a gente pode dizer que a carga vai ser a intensidade da corrente vezes a variação de tempo. Então, se você substituir aqui, você tem que energia sobre carga é igual a potência vezes o tempo sobre a intensidade da corrente vezes o tempo. Um outro detalhe também é que potência pode ser reescrita como sendo a tensão vezes a corrente. Então, substituindo aqui no lugar do P, a gente vai ter que a relação de energia pela carga é a potência, que é U vezes I vezes o tempo, sobre I vezes o tempo. Então, a gente elimina todos esses aqui que estão aparecendo iguais, né? Em cima e embaixo, e vai sobrar que a relação de energia pela carga é a própria tensão. Se você lembrasse dessa relação aqui, que energia pela carga é justamente a tensão, você chegaria na resposta. Só que qual é a tensão? Vai ser 100 a 240 ou vai ser 19? Como ele está falando aqui que vai entrar na bateria, no caso aqui, vai ser a saída de 19 volts. Então, aqui é a letra B de bola. Já que ele quer a relação da energia pela carga que vai chegar na bateria, que é justamente a tensão contínua de 19 volts. Resposta é a letra B. Letra B de bola. A tensão que está entrando nessa fonte de alimentação é de 100 a 240, dependendo da saída da tomada e do aparelho. É o bivolt. Mas a que vai entrar na bateria é essa daqui. É a corrente contínua, letra B. A resposta para essa questão, que não precisava de cálculo, propriamente dito, mas a questão de você lembrar da relação de energia pela carga. Bem, essa foi a dica. A gente volta na próxima. Até mais. Bem, gente, questão do Enem com o tema pH. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco de suco à solução desejada, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. Utilizando-se o indicador ácido base e a escala de pH para determinar o valor do suco gástrico e da saliva humana. Ele quer saber qual é a cor, de acordo com essa escala aqui, do indicador de repolho roxo. E você vai adicionar o suco de repolho roxo à saliva e ao suco gástrico. Qual é a cor que vai ficar? Bem, você precisa ter noção do valor de pH do suco gástrico, que é um valor ácido, assim como a saliva. Vai ter um valor levemente ácido. Então, o pH, no caso da saliva, ela é um pouco menor do que 7, mas ela pode variar até 7. Valores abaixo ou igual a 7. Então, a partir disso, você tem que verificar nessa escala qual é a cor que vai ficar quando você vai ter o suco gástrico, que é um valor ácido, e muito ácido. Aqui, no caso, valores de pH do suco gástrico, menor que 7, a gente pode aqui colocar entre 1 até 3. No caso aqui, vai ser uma solução vermelha. Quando você adicionar o repolho roxo como indicador, no suco gástrico, vai ficar vermelho, porque o valor do pH do suco gástrico é baixo, menor do que 7, e na faixa de 1 a 3. E da saliva vai ficar roxo, por causa da faixa de pH. A faixa de pH da saliva vai estar aqui, nessa zona aqui do repolho roxo, entre 6,5, 6,2 até um pouco próximo de 7. Então, aqui vai ficar na cor roxa e vermelha. Então, gabarito, para essa questão, que você poderia se confundir com o valor do pH da saliva, mas do suco gástrico, certamente você iria lembrar que é um valor bem ácido. Então, vai ter vermelha na resposta. Vermelha para o suco gástrico e roxa para a saliva. Então, você ficaria entre a alternativa letra A e a alternativa letra E. Como a saliva não tem o pH igual ao do suco gástrico, então você poderia eliminar também a letra A. Poderia usar esse raciocínio. Então, gabarito para essa questão é a alternativa letra E. O pH é uma faixa numérica, uma escala numérica, que vai da ordem de 0 até 14. Esse valor vem justamente da molécula da água, devido à sua auto-organização. Ela vai produzir íons H⁺ e íons OH⁻. Um vai ser para você encontrar o valor do pH, que é o H⁺, e o outro vai ser para você calcular o valor do pOH. Quando eu tenho soluções ácidas, a concentração de H⁺ vai ser maior do que a concentração de OH⁻. Para soluções básicas, a gente vai ter o inverso. A concentração de H⁺ é menor do que a concentração de OH⁻. E para soluções neutras, essas soluções, a concentração de H⁺ será igual à concentração de OH⁻. Então, a partir desse valor da água, da auto-organização da água, eu vou ter essa escala de 0 a 14, onde valores abaixo de 7, eu tenho soluções ácidas. Então, o suco gasto é uma solução ácida. Acima de 7, soluções básicas, também chamadas de alcalinas. E exatamente o 7, eu tenho soluções neutras. Só para a gente lembrar aqui a questão da escala do pH. Bem, essa aí foi a dica. A gente volta na próxima. E até mais! A gente volta na próxima.